Olá, pessoal! Aqui é o Rafael Colucci, da CadeGuru. E nessa dica rápida de AutoCAD 2014, eu vou mostrar para vocês uma das utilidades em definir limites para o seu desenho. O que é definir limites? Definir limites é quando você informa ao AutoCAD que o seu desenho, por exemplo, vai ser plotado em uma folha A4, em uma folha A0, e aí você utiliza os valores das dimensões dessa folha para definir os limites do seu desenho. Então, para que você possa fazer isso, você vem aqui em Limites, está vendo? Digita aqui na linha de comando, pressiona Enter, e aí ele vai perguntar para a gente qual é o canto inferior esquerdo? Então, você coloca sempre no 00, Enter. E aí, o canto superior direito já tem a ver com as dimensões da sua folha. Então, por exemplo, aqui está o padrão do tamanho A3, não é mesmo? Se eu quiser, por exemplo, mudar para o A4, eu venho aqui e digito 210,297. E aí, o que muda? O que muda é que, por exemplo, se você vem aqui e solicita para o AutoCAD imprimir o seu desenho, você pode pedir para ele plotar tudo o que estiver dentro do seu limite. Então, você garante com isso que o seu desenho vai ser plotado na folha corretamente, pois ele foi criado de acordo com os limites da folha. Bom, o que eu queria apresentar nessa dica rápida era isso, e gostaria de lembrar que esta e outras ferramentas do AutoCAD 2014 podem ser visualizadas em videoaulas gratuitas em nossa página. Então, não deixe de visitar agora mesmo a página do CadGuru. Até a próxima!